Fala aí meus galhos, começando mais um vídeo aí pra YouTube aí, demorou? Fechado? Essa daqui é pra vocês verem minha evolução, como é que eu tô indo, beleza? Eu já tomei um HS, um Red Shota, mas é isso aí, demorou pra roxadaria, só bora! Puta que pariu, que cara chato tava no seu time na última puta, velho! Ele, no começo os cara já começou brigando, velho, nem tá ligado, já perdeu o clima, só acho que conseguiu me empatar ainda hein, Paulão, cê é louco! Mas cê tava no meu time? Ou cê tava contra? Bora hein! E vamos pra onde? WTF? Eu vou aí doidão aqui, cara, que se lasque! Pera aí Ah, tá da puta! Valeu! Ah é! Ah, no time adversário? Pô, no começo cê tava jogando bem também Eles apertaram pra caraca Tem um L Tem um CT Ah, tem um... Boscou, boscou, boscou Já caiu o jungle já hein Bora também, acompanha no avião É, tá a vez hein Só bora, meus grãos, cês tão vendo né, tô ficando... Não? Não? Não Então já vou avançar, eu vou retornar Pronto, eu hein, tchau Tô de onde? Vai até aqui na linha Comigo Ficou assim Bata ele, bata ele Oxi, mata o Elcio, buceta. Tá onde, tá onde? Fogo. Fogo. Bora. Ele vai ficar puto se ele perder. Fica a ver. Vai tiltar. Tem um cabecinha. Calma. Ah, cabecinha. Cabecinha CT. Vai junto, Tiola, aí na cabecinha. Encima aí, velho. Cabecinha, Tiola. Pescar uma aqui na aqui, jogou rápido, se liga. Tem um cabecinho. Tem um meia-meada, hein? Oxi, eu fio uma pocazinha. Vou chutar o peixe. Meia-meada. E aí da bebe? E aí tá bebendo? E aí tá bebendo? É um caso, o que? É um caso, o que? E aí tá bebendo? Eu vou te dar no não Não, eu fiz um braço vai estourar eu ouvi esculpe de meter a cara ainda tá fazendo velho vai bê pô ai tava na vancă nu trebuie coa o tapete, coa o tapete alto de mele rapacele, așa pinada hehehe Liga, liga pra esquerda, liga pra esquerda aí, Rafa Calma aí, tem um jandelão Jandelão ainda, jungle Pia da puta, não pegou Foi, liga, corre, liga Bora, cara, eu vou matar, porra Tô na saída do mercado aqui, ó, vem pra cá Passa calma, ele tá, onde o cara? Dois dentro do bombe Que coxa, rafa Eita porra Meu Deus, eu tava indo no mercado agora Não tem tempo É pra vocês voltarem, velho Eu tava saída no mercado, eu ia pegar os três pelas corras, velho Quebamos Onde foi? Vê, peguei um B Ai, cara Penei um pouco, bombear Tem um, tem um aí indo pro jungle, hein Eu tô no mercado já Óbvio que pegou no meio Tô meio Tá, bem no fogo Um acho que subiu aí pra lá já Se você entrar na liga, pô, pode ajudar o amarelo Pega o cabecinha Eles tão indo lá na velho Eles tão indo lá na velho Tem um aí, tem um aí, jungle, marroco Tem um aí, ó Vai sair, ó Se você vai guardar, tá de up Se liga nessa morte, toma, até aí Eu vi, você bateu no bagulho ali do lado Ah, tem um cabecinho debaixo da cabecinha Que merda, eu não vi o tempo, foi mal, velho Caralho, eu ia falar, eu acho que o que ia abrir a fazer É porque eu achei que ele tinha CT, mano Ah, muito meado, tá ligado? Eu também achei que ele tava lá Palácio Tem, tem general Vou ser o capete Voltei Eita, L, L L, general e fogo Falta arroz e feijão Falta arroz e feijão Ai, vai tomar, vai tomar de lado Liga Ó Tio base 30 segundos Vai, vai que vai, tirou Vai, vai que vai, tirou Não entra na smoke, né, xoxotinha Recebi uma pergunta, mas não apareceu Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Segreta Seguei uma mensagem Que que você mandou Olha quem chegou de mim a mensagem para 5 Hoje eu fiz 20 e poucos e perdi Podem Fez 20 o que? Por que? Fez 20 Também mesmo Dois mercados Olha esse quanto é tu? Acho que ele ta em deserto Ai meu deus 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 Eita porra É isso Por todos, cê levou? Carai, eita porra doida Eu tô gravando isso ai rapa Vai por tu mesmo cara, eu tô gravando já Ai sim Eita porra Tem B Quem é? Pega, tem M4 pra... Oxi, oxi, oxi Tem M4 janela Tem ali eu acho Foi dizer que eu tomei Ah flooding Sai 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 na cabeça. Mandei isso, amigo. 4K, aí sim. Passo o L. Liga. Liguei o L. Liga, velho. Porra, parque. Faz eco aí. Cuidado o L. Tô aqui. Tem carroça. Eita, já passou pra cadeira. Caralho. O Tjolo tá trollando esse viado. Eu tô passando mal arrombado. É mesmo? Viado. Nossa, você tá fudendo cotinho, caralho. Eita, velho. Tem carroça, hein? Vai lá, parque. Cuidado o L. Eita, velho. Puxou, puxou, velho. A sua ele já? Não. Põe pego. Tem carro dele, hein? Secoata ele. Tá ele, tá ele. Fudeu, hein? Fudeu, hein? Que isso? Mentira da porra, velho. Como ele deu esse pré-file assim, né? Ah, essa cara não sei não, velho. Caralho. Mora aí no pé. Vixe, tomei lá do bombe. Os cara começam a jogar bem do nada, velho. Não, não é. Aqui de terra a gente entra que nem um louco, sem carro. Aqui não. Ct precisa de carro, ninguém fala nada, velho. Ele perdeu mesmo. Gosto. Tá tudo aí? Tá, pode vir. Poxa, tem mais um lá no... Onde tá não? Onde esse outro? Tá aí no teto. Tá aí no teto. Tá aí no teto. Tá aí no teto. Pô, vó. Eu achei que nessa tava 3x3, velho. Acho que eu vou com tudo. Tem que ver, mata, né? Eu peguei um ainda. Tem mais, tem mais. Tadioca. Ah, velho. Pego. Na moral, vamo comunicar aí, velho. Cês não tão a fim de jogar porquê? Ai, caralho. Cê, velho. Eu peguei eggs. Não, desculpa. Não, não. Você sim. Tô falando o resto, velho. O que você tá falando? O outro tá aqui colando o laranja. O azul não fala nada. Vai pra aí, azul. Miami 4. Bora, Tchola. Não! Tchola! 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 O que é esse azul aí? É sério? Sério, mano? Só fica de cara aí? No, no, não, suave. Suave, suave, suave. Ah! Caralho! Nunca ia imaginar aquele tal ali. Espera, mano. Olha só que viadagem, que maluco. Eles ficam em choque quando você briga. Em choque, velho. Brigar, mano. Não tô nem brigando. Só de falar isso que é em choque já é foda. Ah, mas o cara não tava jogando, né, velho? É. Ah, janela. Ah! Caralho! Isso é foda! Sim. Por favor, macho ele. Sim. Tem uns dois de miado. Sim. Tem que ir. Ah, era essa. Ai, ai. Patei 19. Tá bom. Ai, cês tão vendo aí que eu tô evoluindo, né, meus grossos? Fechado? Valeu! Tamo junto! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.